Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial para vocês de como você pode estar ativando o TalkBack no celular de vocês pessoal E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar ativando esse modo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo E bom pessoal, para você estar ativando o TalkBack é bem simples Você vai estar primeiramente vindo nas configurações do celular Vai estar clicando aqui Chegando nas configurações pessoal, vamos estar vindo aqui na opção de acessibilidade Vamos estar clicando nessa opção Vindo em acessibilidade, vocês podem perceber que a segunda opção que vai estar aparecendo é a do TalkBack Então, podemos estar vindo aqui E aqui pessoal, ele já vai estar meio que falando um pouco sobre a função do TalkBack Ele fala que oferece respostas faladas para você usar o dispositivo sem olhar para a tela Ela pode ser útil para pessoas que têm dificuldade de enxergar Então, você pode estar ativando essa função aí, né? Caso, como o exemplo disse, você seja uma pessoa que tem muito problema De dificuldade de visualizar as mensagens ou coisas assim Ou que você tem algum problema de visão Você pode estar ativando esse modo aí para estar facilitando o uso, certo? Então, vindo aqui na opção, vocês podem ver que tem até como você está adicionando um ícone de atalho, né? Para você estar ativando o modo, ó O ícone vai ficar aparecendo aqui na tela de vocês Esse ícone pode ser tanto para ativar quanto para ativar o modo Mas vamos estar ativando aqui rapidamente o modo, pessoal Vocês podem ver que o modo já foi ativado E que aquele íconezinho verde já vai estar aparecendo No caso, pessoal, os comandos são feitos à base desse quadradinho Você vai estar clicando aqui no que você deseja apertar E clicando duas vezes para confirmar, ó, certo? Vai estar clicando aqui Ó, você usa isso aqui para mover, ó Vai estar movendo E aqui vai estar clicando duas vezes para confirmar a função Certo? Ó, bem simples aqui de você estar executando E quando você quiser estar movendo a tela Vocês podem perceber que quando eu passo só um dedo Ele não vai estar movendo a tela, é sim um ícone Então, se você quiser estar movendo a tela Você vai estar usando dois dedos E vai estar movendo a tela, ó Você pode perceber Rapidamente aí você pode estar conseguindo É meio complicado no começo, pessoal De você estar usando Talkback aí Mas com o tempo você vai se acostumando E fica bem simples aí de você estar utilizando ele Certo? Ó Vocês podem ver Estou tentando fechar aqui o aplicativo Mas é bem simples mesmo aí De você estar tentando utilizar o Talkback, ó Caso você tenha dificuldades Você pode estar utilizando ele aqui, pessoal Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado E é isso, pessoal Valeu!